GKSDs, concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Aí mais um repertório novo! Você é Pagner Forroso! Galera de Regeração! Bora, geração! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E aí? Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Fica o meu volta pra você, fica o meu volta pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Fica o meu volta pra você, fica o meu volta pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Chama! Chama no piseiro! Galera de São Pedro do Piauí, Anjical! Alô, Palmeiras, como regeneração! Nilton do Paredão, estoura, amigão! Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor tem dois e três Alô, Piseiro! Chama no piseiro! Fagner Forzinho, ou Piseiro do Paraguão! Bora, meu patrão, nós daremos traduções! Alô, Neus Batista! Me confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As contas já chegando, caminhonete do ano E vendo assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor tem dois e três Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor tem dois e três Fagner Forzeiro, ou Piseiro do Maranhão? Chama na volta, vaca! Fala, DJ Popoca! Já não confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As contas já chegando, caminhonete do ano E vendo assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor tem dois e três Tá faltando só um amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor tem dois e três É meu parceiro, Ronaldo Andoque também Chama na volta, vaqueiro Agora é Cezão, Campinas, São Paulo, Andras Fagner Forzeiro, ou Piseiro do Maranhão? Esse é o minha gatinha Ângela! Cheiro, linda! Eee, bom sucesso! Praça, minhas barras, Maratão Gás Marinho Henriquez, Alô Ronaldo, Alô Cezão! Eu saí agitar e não morar Mas se for com você, amar você Eu saí agitar e não morar Mas se for com você, amar você Você é minha gatinha donadinha 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 E aí, eu saí agitar e não morar Só se for com você, amar você Só se for com você, amar você Dançar e agitar e não morar Só se for com você, amar você Você é minha gatinha donadinha 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 E aí, eu saí agitar e não morar Opa! E vem pra cá dançar O nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra dançar, bebê, curtir e farriar E vem pra cá dançar O nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra dançar, bebê, curtir e farriar Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver você mexer Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver você mexer É brisão É Wagner com o roteiro O Pixinho do Maranhão O Alias Batista, meu patrão E vem pra cá dançar O nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra dançar, bebê, curtir e farriar É E vem pra cá dançar E o nosso show vai começar E a galera tá no clima Pra dançar, bebê, curtir e farriar Assim, assim Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver você mexer Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver você mexer Dança, 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 aê Rebola, rebola, rebola Eu quero ver você mexer Alô, Brasil! Que zentará! Chama, amiga! Amor, regeneração, alô, escala do Piauí! Chegando mais uma pancada de forra, menino! Chama, amiga! Fagner, fogozeiro, o pinceiro do Maranhão E tá gostoso, tá? E tá gostoso, vem! E tá gostoso, tá? E tá dançando, vem! E tá gostoso, tá? E tá dançando, vem! E tá gostoso, tá? E tá dançando, vem! Bora, descendo, subindo, subindo, descendo, subindo, descendo, vem! Bora, descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem! Bota, 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 bota! Bota, 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 bota pra agirar! Bota, 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 bota pra girar E tá gostoso, tá? E tá dançando bem E tá gostoso, tá? E tá dançando bem Olha descendo, subindo, subindo, descendo, subindo, descendo, 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 subindo bem Bota, 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 bota pra girar Bota, 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 bota pra girar Bota, 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 bota pra girar Bota, 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 deixa aqui, ô, bota devagarinho Aô, porrazão! Fagner Forzeiro, o Pizinho do Maranhão Fagner Forzeiro, o Pizinho do Maranhão Vem na lâmpada, vem dançar, na lâmpada, vem mexer Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Vem na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Agora eu explorei, é sucesso nacional Por onde a gente passa, é sucesso mundial Aonde nós chega, todo mundo fala assim As novinhas, quer dançar, quer dançar Vem na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada, vem dançar, na lâmpada, vem dançar Alô, nação Forzeiro Nação da galera do Mato Grosso, a galera de São Paulo Galera do Goiás, hein Fagner Forzeiro, o Pizinho do Maranhão Vem na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada, vem dançar, na lâmpada, vem dançar Agora eu estorei, é sucesso nacional Por onde a gente passa, é sucesso no real Aonde mais chega, todo mundo fala assim As novinhas, quer dançar, quer dançar Vem na lâmpada, vem mexer, na lâmpada, vem dançar Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do povão, as novinhas vão pirar Zona Operadora, oito meia Nove, cinco, dez, sete, nove, dezenove É só ligar Chava, né bom? É Piseiro E já tem gente bebo, se tiver eu não tô vendo Se tiver alguém aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente bebo, se tiver eu não tô vendo Se tiver alguém aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira É bagaceira, é bagaceira Saia logo da cadeira É bagaceira É bagaceira, é bagaceira, sua condição vem caindo na bebedeira É bagaceira, é bagaceira, sua condição vem caindo nessa joeira É bagaceira, é bagaceira, sua condição vem caindo nessa joeira E já tem gente vendo, se tiver eu não tô vendo Se tiver alguém aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente vendo, se tiver eu não tô vendo Se tiver alguém aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira É bagaceira, é bagaceira, sua condição vem caindo nessa joeira É bagaceira, sua condição vem caindo nessa joeira É bagaceira, sua condição vem caindo nessa joeira Vai balançar, balançar, balançar É Pisei Vai ao vivo, vai ao vivo Frague de Forosinho O Piozinho do Maragueron Frague de Forosinho Aô Pisei Guadagnas Batista O Rarinho Coloca na pista Final de semana Fui dançar um forró Dançar com as meninas E na piseira retalho Mulheres bonitas Pra gente namorar No final de semana Fui dançar um forró Dançar com as meninas E na piseira retalho Mulheres bonitas Pra gente namorar E mulher boa Pedraço de mulher A danada é gostosa Do jeito que nós quer E mulher boa É pura hospitação Essa gostosa Conquistou meu coração E mulher boa Pedraço de mulher A danada é gostosa Do jeito que nós quer E mulher boa É pura hospitação Essa gostosa Conquistou meu coração É pura hospitação É pura hospitação É pura hospitação No final de semana Fui dançar um forró Dançar com as meninas E na piseira retalho Mulheres bonitas Pra gente namorar No final de semana No final de semana Fui dançar um forró Dançar com as meninas E na piseira retalho Mulheres bonitas Pra gente namorar E mulher boa Pedraço de mulher A danada é gostosa Do jeito que nós quer E mulher boa É pura hospitação Essa gostosa Conquistou meu coração E mulher boa Pedraço de mulher A danada é gostosa Do jeito que nós quer E mulher boa É pura hospitação E essa gostosa Conquistou meu coração Capricha menino Capricha, puxa, puxa Vai, vai Fagner Fornozeiro O piseiro do Paraguão Fagner Fornozeiro Me detalhe o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguentou ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Vagre forzeiro O piseiro do Maranhão Vagre forzeiro O piseiro do Maranhão Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Malandrinha Chama, chama Esse é o galera de regeneração Eita, chama Certo, agregou, rozeiro O piseiro do Maranhão Ei, 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 ei Ei, malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Ei, 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 ei Ei, malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta Tá ficando malandrinha Malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha Tu tá ficando esperta Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Papirapirou Olha papapapirô, papirapirô, olha tu tá ficando esperta Papirapirô, olha papapapirô, papirapirô, olha tu tá ficando esperta Ó meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito boa, tá cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Ó meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito boa, tá cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Bora meu parceiro, Nilton do Paredão, Bora Gerson Liberdade FM, galera de Boa Princípio, Alô Tanque, Bora Cássio Divulgações Fagner Forzeiro, Bora Cássio Play Ó meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito boa, tá cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Ó meu amor, você tá muito boa, muito boa, muito boa, tá cada vez mais gostosa, bonita e maravilhosa Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Fagner Forrozeiro, o pinceiro do Maranhão A boca, menino Alô, Sérgio 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 Sérgio, um abraço